E a imagem dos supostos assassinos, e vejam que eu tô falando no plural, do caso Lara. Não tô falando só um, que é o principal suspeito, que é o Wellington. Essa imagem obtida pelo Cidade Alerta mostra mais de uma pessoa. Quem são elas? É o que a polícia vai responder. Veja na reportagem médica. A mãe de Lara cria coragem e assiste pela primeira vez as imagens que mostram o momento em que a filha foi raptada. Ela tenta correr, ela se sentiu em perigo, ela viu que ela estava em perigo. O Cidade Alerta teve acesso com exclusividade ao laudo de um perito que analisou a gravação. O chamado tratamento digital da imagem levou a conclusões inéditas do caso que chocou o país. O especialista alerta também que há testemunhas que até agora não contaram o que viram. Nós conseguimos perceber que passa um ônibus escolar na via. Esse ônibus escolar, obviamente, tem pessoas que podem ser testemunhas reais desse fato que ocorreu. Aquelas crianças, aquele motorista, aquelas pessoas daquele ônibus, sabem quem era a Lara. Não entra na minha cabeça. Que até hoje não falaram. Não entra na minha cabeça. Ninguém viu uma garota correndo no meio da rua. Sendo pega por três monstros. Sendo arrebatada. Minha filha, as imagens mostram, minha filha foi arrebatada. O flagrante é uma reviravolta no caso. Porque em todas as imagens anteriores, o Wellington Galindo de Queiroz aparecia sozinho. Agora é possível apontar que ele teve ajuda para pegar a menina. É prematura firmar, né? Mas é muito próximo de ter mais alguém que ajudou a colocar a menina dentro do carro. O impacto da gravação vai além. Para a mãe de Lara, o novo flagrante também expõe uma possível contradição da última pessoa a ter contato com a menina. A dona do mercadinho. A minha opinião é, ou ela é um ser humano frio, que não tem amor ao próximo, não tem amor nenhum. Ou tem coisas que eu não estou conseguindo encaixar dentro desse quebra-cabeça. Nossa equipe volta ao mercadinho para conversar com a comerciante. Como ela vai reagir às acusações da mãe de Lara? Você chegou a ver essa nova imagem que apareceu ali da Lara? As novas informações do caso Lara surgem no momento em que a polícia acredita estar mais perto do que nunca de prender o principal suspeito. Aqui, a Cristina, Pernambuco. Vamos lá. Os agentes do Departamento de Capturas da Polícia de São Paulo chegaram de surpresa na casa do pai de Wellington depois de percorrerem mais de 1.100 quilômetros no interior de Pernambuco. Onde que o senhor estava? Eu estava indo para São Paulo, porque ele ligou para mim, falando que queria passar o terreno na frente, eu vou passar no meu nome, e que eu fosse lá, precisava de mim ir lá urgente. Que eu não estava pagando muita pensão e não tinha mais conseguido pagar o terreno. Só isso aí, a última notícia que eu tive. E o senhor foi para lá fazer o quê? Não, eu fui para lá porque eu sempre ia lá, ia até para construir lá. Onde que o senhor morava lá? Onde que o senhor ficava? No endereço, lá no endereço. O senhor ficava, então, na casa que era do Wellington? Sim. A equipe liderada pela delegada Ivaldo Aleixo tinha informação de que seu abrigo esteve em São Paulo para ajudar o filho. O perfil do senhor abrigo é um perfil de um homem que ele olha muita pornografia e sempre na vertente de incesto, pai com filha. São características muito suspeitas, né, doutora, de um criminoso, um maníaco. Dá para ir no meio do caso Lara? Isso tudo torna essa história mais estranha. Não é possível que ele não tenha recebido nenhuma outra ligação ou saiba onde o Wellington está. Em São Paulo, o pai de Wellington tentou, sem sucesso, vender o sítio do filho, onde nossa equipe encontrou um buraco cavado no meio da casa. A propriedade fica a apenas dois quilômetros de onde Lara ficou frente a frente com os assassinos. Pela análise da imagem, esse aqui é o ponto exato onde a Lara foi abordada. Ela tinha acabado de sair do mercadinho do bairro, que fica ali na frente. A garota comprou refrigerante e bala e depois voltaria para casa sozinha. Seguiria por essa rua uma caminhada de no máximo cinco minutos que a Lara estava acostumada a fazer praticamente todos os dias. Tem um terreno baldio aqui e essas árvores impedem uma visão mais nítida do que acontece aqui na rua. Até porque a câmera que registrou tudo está instalada lá na rua de cima, naquela casa. Os peritos precisaram fazer um tratamento digital para entender a dinâmica do crime. Nesse trecho do vídeo, a perícia identificou duas pessoas. A abordagem aconteceu momentos antes de um ônibus escolar passar na estrada. Esse ônibus escolar, obviamente, tem pessoas que podem ser testemunhas reais desse fato que ocorreu. Após passar o ônibus escolar, nós constatamos uma movimentação de não uma pessoa ou duas, mas de mais pessoas. Conseguimos constatar pelo menos duas, além da vítima. Em seguida, o perito concluiu ser nítido que um dos homens corre atrás de Lara. Conseguimos ter exatidão que houve uma movimentação mais rápida do que o normal, ou seja, nós conseguimos perceber que a vítima correu e o suspeito correu atrás da vítima. Sempre expliquei para as minhas filhas, em situação de perigo, alguém que você não conhece, alguém que você nunca viu, se vir falar com você, vir querer algum contato, corre. Eu, como mãe, sempre orientei. Corre, grita, chama atenção. E de imediato foi isso que ela tentou fazer. Segundos depois, é possível perceber que o carro faz o retorno na rua. A polícia trabalha com a hipótese de que o Wellington dirigia o veículo prata. Uma testemunha apontou que um rapaz mais novo estava no banco do carona e um homem de cabelo grisalho atrás. Mas como ninguém viu a correria e a manobra brusca do veículo? Luana tem certeza também que a filha teria gritado para pedir ajuda, o que seria impossível de não ser percebido por quem estava por perto. Na hora que ela se sente perigo, ela não tentou correr para frente, ela voltou, ela tentou voltar para o mercado. Quando eu volto ao mercadinho, encontro a comerciante com pouca disposição para voltar a falar do sumiço de Lara. Ó, minha querida, tudo bem? Tudo bem? Você chegou a ver essa nova imagem que apareceu ali da Lara? Você chegou a ver? Não. Essa imagem da câmera ali de cima, ó. É bem aqui perto, né? Parece que é. É bem perto, né? A mãe chega a dizer que seria o quê? Uns 40 passos daqui. E você não viu esse carro aqui? Não, não vi. Porque na hora que eu deixei ela lá, usou para o biela, não tinha ninguém, né? Há quase cinco meses, a mãe da Lara compartilha o luto e a luta por justiça nas redes sociais. Foi assim que ela começou a juntar forças para seguir em frente. É que no início, se sentia sozinha. Só que tudo tem um preço e não é fácil. A Luana abandonou o emprego de babá e no último final de semana, a família se mudou para esse apartamento. A gente vai manter em sigilo o endereço por uma questão de segurança. Os móveis não foram nem instalados, só que o maior vazio aqui dentro é a falta da filha mais nova, morta três dias depois de completar 12 anos de idade. Vai ficando tudo muito mais cruel de você imaginar e assim, Léo, como uma pessoa passa de duas a três que possa estar naquela cena. Por quê? Por quê? Qual que foi o motivo? Qual foi o motivo de eles acharem que a minha filha não tinha mais direito de viver?